Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está bem Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está bem Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está bem Eu venho falar do valor que você tem